Baby, ventila como o gang Saio do club, de direita pro plane Vivemos a nossa vida, não julgamos ninguém Me perguntam como tô, só respondo, tô bem Pés no sofá, tamo a pop e champanhe Não cola na minha mano, nem te chamei Vivemos a nossa vida, hera, nem me liguei Me perguntam como tô, só respondo, tô bem Tamo a ver, don't get like baby, mano tamo a ver É fim de semana, então não vou bully Quero tá com os homies e me distrair Um milhão de heras tão atrás do i Quando tô na city, tenho que arranjar uma nova chick Quilo na minha casa, fica tipo, tô na zona VIP Décima da faca, sempre a imitar, é minha drip Clínica fechada, só para gravar um videoclip Rockstar, quero uma guitarra Eu do lado, baby, tá nas garras Mano, já basei nenhuma rocha, mas me agarra Fala a mão nas coisas, não consegue na minha cara, ok? Padrão é platina, diva as minhas mixtapes Mais próximo dos reais e mais distante dos fakes Mano, no top, consistente, eu sou o Drake Depender dos outros, mano, eu nunca aceitei Tamo a ver, avisa nesse brado que nós tamo a ver Avisa nessa dama que nós tamo a ver Mãe, ninguém nos para, mano, tamo a ver Esquata na via, boi do facas Sabes bem quem somos e não tu faças Canducadas a Mauri, Martins e Mano Chabas Grupos de estrelas, até o X é via Latia Game não respira, nunca freak freak Não roubei na via, sai da frente, puto bip bip Pra mim não interessa, a célula é da elite Filha de milionário, mas aqui é só o kit E próximo ano, abro mão de todas as moças E se o de ser player não está mais na moda Se o tropa vende algo, eu não peço, eu pago Só assim crescemos com bugiras entre os manos Xixas, baby, na piscina sem foto Sonhos não cansados, andam a me tirar o sono Mas dos velhos agradeço por não ser com mais cajos Todo fim do mês cai, tipo tem um salo, é faca Mano, já nem falo, nós compramos casas Só depois compramos carros Primeiro trabalhamos, depois é que viajamos Deixamos contas pagas, só depois é que tilamos Então não me compares nem a mim, nem a meus manos Estamos a tirar do papel todos os nossos planos Então não julga a tropa porque o hate não é bom Porque até o reira curta o nosso som Baby, ventila como o gang Saio do club, de direita pro plane Vivemos a nossa vida, não julgamos ninguém Perguntam como tô, só respondo, tô bem Põe no sofá, dá uma pop e champanhe Não cola na minha, mano, nem do chamei Vivemos a nossa vida, reira, nem lhe liguei Perguntam como tô, só respondo, tô bem Tamo a vi A vida é nesse brado é que nos tamo a vi A vida é nessa dama é que nos tamo a vi Todos matafagas é que nos tamo a vi A vida é nesse reira é que nos tamo a vi A vida é na tua dama é que nos tamo a vi A vida é no teu brado é que já tamo aqui A vida é nessa dama é que nos tamo a vi Tamo a vi Obrigado.